Se eu pedir você me dá Se eu pedir você me dá Um beijinho por favor Me dá, me dá, me dá Um beijinho de amor Me dá, me dá, me dá Um beijinho por favor Me dá, me dá, me dá Se eu pedir você me dá Um beijinho de amor Se eu pedir você me dá Um beijinho por favor Me dá, me dá, me dá, se eu pedir você me dá Um beijinho de amor Se eu pedir você me dá Um beijinho, por favor Me dá, me dá, me dá um beijinho de amor Me dá, me dá, me dá um beijinho, por favor Me dá, me dá, me dá, se eu pedir você me dá Um beijinho de amor Se eu pedir você me dá Um beijinho por favor Me dá, me dá, me dá Se eu pedir você me dá Um beijinho de amor Se eu pedir você me dá Um beijinho por favor Me dá, me dá, me dá Um beijinho de amor Me dá, me dá, me dá um beijinho por favor Me dá, me dá, me dá Se eu pedir você me dá Um beijinho de amor Se eu pedir você me dá Um beijinho por favor Me dá, me dá, me dá Se eu pedir você me dá Um beijinho de amor Se eu pedir você lhe dar Um beijinho, por favor, liga, 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 liga Um beijinho de amor, liga, liga, liga Um beijinho, por favor, liga, 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 liga Se eu pedir você lhe dar Um beijinho de amor Se eu pedir você lhe dar Um beijinho, por favor Se eu pedir você lindar, um beijinho de amor Se eu pedir você lindar, um beijinho de amor